Episódio de hoje, Trilha da Pedra da Gávea, protocolo de segurança Covid-19. Eu sou Abelardo Alves, produtor de conteúdo da Spot Brasil, e seja bem-vindo ao programa Pé na Trilha. Os protocolos sanitários do Covid-19 em ambientes naturais, a gente pede sempre o uso da máscara, um distanciamento de no mínimo 2 metros. Sempre está aportando álcool, álcool em gel, álcool líquido, álcool 70%, que assim está sempre higienizando as mãos. Toda vez que a gente precisar passar por alguém, por alguma outra pessoa na trilha, que a gente esteja de máscara, que assim a gente está protegendo não só a gente, mas como também a outra pessoa. No início da atividade, a gente sempre pergunta para todos os participantes se eles têm algum sintoma, faz a medição de temperatura, e a partir daí a gente conversa sobre a obrigatoriedade da máscara e o distanciamento durante a trilha, e a partir daí a gente faz o início da atividade. Atualmente, a gente está seguindo o manual da Beta, que é a Associação Brasileira de Agência de Apoturismo e Turismo de Aventura. Só que a Beta também foi atrás de outros órgãos, são a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa, e a partir daí a gente foi incorporando a nossa atualidade, a nossa realidade, com o que a gente poderia fazer para diminuir o risco enquanto a gente está acontecendo atividades em ambientes naturais. Eu quero lembrar também que todos esses protocolos de segurança sanitárias, do Covid, na verdade a gente minimiza o risco de contágio. Então, se a gente está em ambiente aberto, a gente sabe que o risco é menor, mas se a gente tem contato com outras pessoas, isso acaba aumentando um pouco mais o risco de contágio. Os equipamentos, eles são individuais, cada cliente recebe o seu equipamento. Esses equipamentos, eles são higienizados a cada final de atividade, e antes da atividade também ela é higienizada com álcool novamente. Os equipamentos que têm tecido, como caderninha, fitas, a gente lava com água e sabão neutro, deixa secando a sombra. E equipamentos como capacete, ferragens, a gente faz a higienização com álcool 70, e também deixa secando a sombra. Falta um pouco mais de conscientização, sim, principalmente aos finais de semana. A gente tem visto bastante aglomeração aqui na Gávea. Teve também outros relatos de aglomeração na Pedra Bonita, e até por isso atualmente a Pedra Bonita não está abrindo aos finais de semana, ela só está durante a semana. Então, para que a gente não aconteça que feche também a Pedra da Gávea, ou feche também outras trilhas, que a gente possa estar em atividade, e queremos estar de volta à natureza, queremos estar de volta às trilhas, queremos estar de volta em ambientes naturais, mas que a gente faça isso com mais segurança. E para a gente fazer com mais segurança, que a gente siga os protocolos e aí vai fazer uma atividade segura. Juliana, nesse momento, o que você aconselha para uma pessoa que está querendo praticar um trekking? Ela fica no abrigo ou fica no camping? Se eu puder indicar para vocês, procurem atividade de trekking que a gente consiga ficar em camping, ou até mesmo pousada, se for o caso, dependendo da rota, do roteiro, tem essa possibilidade. Muitas pousadas já estão seguindo os novos protocolos de segurança da Covid, então, se a gente procurar direitinho, achar essas pousadas que estão seguindo os protocolos e tiver oportunidade, vamos ocorrer, se não, o campo. É a minha indicação, o mínimo de aglomeração possível. E também não compartilhar objetos, não compartilhar copos, garrafas, talheres. A barraca só vai ser compartilhada se você estiver com outra pessoa te acompanhando. Se você tiver um acompanhante, a barraca pode ser compartilhada com você, o acompanhante. Cada um manter o seu objeto e é isso. Chegando ao fim de mais um episódio, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Um abraço e até o próximo episódio.